Música 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 Cortando para tirar mais ou menos uma medida Esse é aproximadamente assim Ele pode diminuir um pouquinho mais Música 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 Então vai dar um entretenimento assim por um bom período de tempo pra eles, sabe? Não é algo tão fácil também de se destruir, além de ser bonito eles vão ter interação com as cores, a mobilidade. É uma trança igual a uma trança de cabelo, certo? Esse é o primeiro barilhão. Os não coloridos e não coloridos que já estavam aqui, tudo bonitinho. A nossa grilhanta é móvel, a criança que tem um periquito em casa, ou o papagaio, você pode usar também. Você pode fazer pra ele poder se interter, porque isso aqui vai durar bastante tempo, bem provável. E também fica bonitinho, né? Porque eles merecem um presente de Natal assim como antes.